Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte, as melhores séries da TV, livre, categoria, drama e histórias reais. Após a morte de sua mãe, um divórcio e uma fase de autodestruição repleta de heroína, Sheryl Stride, Lise Whitespoon, decide viajar e investir em uma nova vida junto à natureza selvagem. Para tanto, ela se aventura em uma trilha de mil e cem milhas pela costa do Oceano Pacífico. A cada trecho da trilha caminhada e cada diversidade que Sheryl passa ela relembra situações de sua vida passada e começa a refletir em como de fato essas situações interferiram em sua vida de forma boa ou ruim. É um filme muito reflexivo que nos passa diversas mensagens. Vale a pena assistir. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto